Olá meu povo, e aí, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus, para quem não me conhece, olá, tudo bem? Eu sou Nadia Araújo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Nesse espaço virtual nós trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual com foco nos relacionamentos entre brasileiras e os boy magia lá das Arábias e afins e paralelo a isso também falamos sobre histórias de vida em geral, experiências de vida em geral, tá? Com a intenção de ajudar uns aos outros aqui a levar a vida de uma forma mais leve, ok? Bom, se você tem alguma história aí e quer compartilhar com a gente, manda pra cá seu relato não se preocupe que sua identidade será preservada, bota lá no texto que você autoriza que a sua história seja lida aqui no canal e que você está ciente que uma vez que o vídeo for ao ar e não será retirado E bota tuas redes sociais porque eu preciso confirmar que você não é um fake Bom, meu povo, vamos lá pra história de hoje Hoje nós vamos pro Egitão, tá? Bora ver o que é que o egípcio e a Maria andam aprontando por aí E ela fala o seguinte Oi, Nadia, tudo bem? Sim, Maria, muito bem Eu sou Maria e queria te contar uma história sobre o boy egípcio que eu conheci este ano Primeiramente, quero dizer que minha história é um pouco diferente da maioria das marias do seu canal Nem sei se daria um bom vídeo Mas acho que eu precisava desabafar, até porque nunca contei isso pra ninguém E gostaria de permanecer anônima A primeira diferença da maioria das mulheres no seu canal é que eu só tenho 21 anos Sem filhos, sem grandes responsabilidades ainda A segunda diferença é que eu não me relacionei com nenhum golpista Pelo menos, eu acho que não Mas é por isso, o sofrimento foi menor Tudo começou em março deste ano Com o número de casos de covid aumentando Aqui onde eu moro Eu tive que parar de trabalhar por tempo indeterminado Trabalhava com comércio, então não poderia ter nenhum tipo de home office Como todo esse tempo ocioso e ansiedade que eu tenho desde sempre Eu comecei a me aventurar na internet Procurando alguma alma que pudesse me deixar menos entediada Sempre gostei de conversar com gringos Adoro aprender novas culturas Falo inglês fluente e já tive alguns namorados estrangeiros Ah, minha gente, porque essa fixação, esse endeusamento por estrangeiros Minha gente Estrangeiros são iguais a nós É ser humano igualzinho a gente aqui A diferença é que eles falam o idioma diferente do nosso Tem alguns comportamentos diferentes do nosso Mas são seres humanos iguaizinhos Tá, então Pra começar a minimizar os problemas do universo Vamos deixar de endeusar estrangeiros? Porque eles são iguais São seres humanos iguaizinhos a gente Tá Foi então que eu conheci ele Em um site de pessoas anônimas Ele era mais novo do que eu Que na época tinha 20 anos Ele tinha 18 Morava com os pais Um irmão e uma irmã Quando eu descobri que ele era egípcio Fiquei com o pé atrás Eu não conhecia muito sobre o país E o que eu sabia era ruim Mas eu decidi continuar a conversa Porque eles estavam me divertindo E confesso Que eu fiquei um pouco curiosa Em descobrir mais sobre esse país tão fascinante Depois de um tempo conversando num tal site Trocamos redes sociais Foi então que eu vi a foto dele pela primeira vez Um garoto gordinho Com os olhos de cor mel Lindos Não eram essas coisas de bonito Mas tinha uma aparência bem impactante Diferente Exótica Conversávamos sobre tudo Família Amigos Filmes Política Eu fiquei espantada com a inteligência dele Eu nunca conheci um garoto assim Ainda mais com essa idade Nós conversávamos sobre assuntos polêmicos Como religião E a forma como a mulher é tratada no islam Aprendi muito com ele Mas sempre discordamos em quase tudo A família dele era extremamente tradicional Ele me contava como uma vez O pai dele descobriu que ele conversava com garotas online Deu uma surra nele E quebrou o celular em pedaços Ele me mostrou a marca na parede Onde o pai arremessou o finado celular Morria de medo de ele descobrir de novo E fazer algo de mal para esse menino Ou até mesmo Será que eu corria algum risco? Que eu corria algum risco nessa situação? Se o pai deu Quer dizer A distância não Mas vai que tu endoidasse o cabeção Se fosse bater lá no Egito Atrás desse menino Se com o filho Ele quebrou a cara do menino O celular Imagina a tua Quanto mais eu falava com ele Mais eu queria falar com ele Passava horas no celular Mandando mensagens Ligamos por videochamada Várias vezes Em uma das vezes Ele até falou com minha mãe Em questão de meses Eu já tinha me apaixonado Perdidamente por ele As coisas sobre aquela cultura Que eu achava tão estranhas No começo Começaram a ser aceitas por mim Eu vou repetir isso aqui, tá? As coisas sobre aquela cultura Que eu achava tão estranhas No começo Começaram a ser aceitas por mim, tá? Ela já estava criando Uma dependência emocional Por esse menino A ponto de ela se adequar A questões culturais Que pra ela não faziam sentido Pra ela eram estranhas Mas pra ter aquele menino Por perto Pra ter aquela atenção Por perto Ela já estava se adequando Àquilo ali Né? O negócio já começa errado daqui Eu fiquei encantada Com aquele universo Viciada Em aprender coisas Sobre o Egito Fazia receitas De comida típica Às vezes escutava músicas De lá Foi desse jeito Que aliás Encontrei seu canal Logo esse encantamento Se transformou Uma necessidade De ir Para lá De conhecer aquele garoto Maravilhoso De estar naquele lugar Nunca pensei Que me apaixonaria Por alguém Tão diferente de mim Mas os homens árabes Desde os mais novos Até os mais velhos Têm esse jeitinho Encantador Que pode derreter Até as mulheres Mais fortes Até que essas mulheres Se encontram Dentro lá Da realidade E veem que o buraco É bem mais embaixo Foi então Que enfim O comércio Onde eu trabalhava Fechou as portas Mais ou menos em junho A empresa pagou Meus direitos E não pude deixar De pensar Quase imediatamente Que eu poderia Largar tudo E ir Para o Egito Com aquele dinheiro Comecei a planejar A viagem Mas as coisas Entre nós Não eram mais as mesmas Ele tinha ataques Repentinos De estresse Ele dizia Que era por causa Dos pais E faculdade Nesses ataques Ele achava Qualquer detalhe Insignificante Para se enfurecer Comigo Antes Podíamos conversar E discordar Sobre tudo Com maior respeito Mas nas últimas Semanas Da nossa relação Ele perdeu Totalmente O respeito Me chamava De burra Ficava revoltado Pelo fato De eu ter tido Outros namorados Antes dele Dando a entender Que eu era Promíscua Ou vagabunda Por causa disto Às vezes Explicitamente Me xingando De nomes Assim Meu coração Já estava destruído Com tudo isso Mas eu boba Continuava insistindo Nele E nessa ideia Fixa De ir para o Egito Assim tudo ficaria bem Quando nós Estivéssemos juntos Nunca nessa vida Nem na outra O risco O risco que eu teria Com tudo isso Passou pela minha cabeça E foi ignorado Com sucesso Nas nossas últimas conversas Só brigávamos Brigas tão sérias Que ameaças Começaram a surgir Da parte dele Ele disse Que eu tinha acabado Com a vida dele Então Ele iria achar Um jeito De acabar Com a minha E Caetou Acabou com a vida dele Com o que? Finalmente O medo disso tudo Começou a aparecer Terminei tudo com ele E paramos de conversar Cheguei no meu limite De insultos E ameaças Só conversamos De novo Meses depois Algumas semanas atrás Ele se desculpou De tudo E perguntou Se tinha algum jeito De voltar Eu disse que não E que não queria mais Manter contato Foi aí que tudo acabou E espero que tenha acabado Real oficial Tá? Que esse negocinho aqui Minha gente O cara A distância Tá agindo dessa forma Com essa menina A distância Calcule esse cara No mundo real O que é que ele Não é capaz De fazer com ela Ainda mais O cara Que vem de uma família Onde o pai Tacou uma surra nele E jogou o telefone Na parede Porque o pai Não queria que o menino Mantivesse contato Com estrangeiros Então Não é que porque o pai É assim Que o menino Tem que necessariamente Ser assim Mas este é o cenário Que esse menino Está envolvido Então há sim Chances de ele Ser a continuidade Do pai dele Vai lá saber Eu que não pagaria Pra ver um negócio desse Eu sei que a minha história Não é sobre golpe Ele nunca me pediu dinheiro Nada do tipo Sim, mas este aqui É um golpe sentimental Que é tão ruim Quanto o golpe financeiro Mas ainda assim Acredito que a minha história Pode servir de alerta Para as mulheres O dano Às vezes Não é só financeiro Mas principalmente emocional Eu tive que voltar A fazer terapia Depois disso Só conseguia chorar Com toda essa história Com certeza Amor verdadeiro Entre pessoas De culturas Tão diferentes Pode acontecer Mas se puder escolher Eu aconselho Que todas as marias Do seu canal A saírem correndo Dessa realidade Tão diferente Parece o paraíso Num começo Mas pode terminar De maneira trágica Nunca vou saber O que teria acontecido Comigo Se eu fosse de fato Ao Egito Para encontrá-lo Mas gosto de pensar Que Deus me livrou De algo A probabilidade De isso aqui Ter dado uma merda Na casa bem grande É enorme Graças a Deus Te dou os parabéns Porque tu não fez a loucura De pegar todas as tuas Economias E ter ido ao Egito Conhecer esse camarada Tá? Parabéns Pela tua iniciativa Tá? Parabéns Mesmo Muito obrigada Por ler minha história Se eu tenho o endereço Beleza Ela manda as redes sociais dela Minha gente Mulher apaixonada É a pior coisa que tem Sabe? Não só mulher apaixonada Homem também Mas parece que a mulher Ela consegue pagar Um pouquinho mais caro Para ver Sabe? No geral Quem está apaixonado Não mede distância Não mede consequências A pessoa apaixonada Só vai Só vai Depois pensa o que faz da vida Só vai E mulher apaixonada Minha gente Se agir Para sim Bota para analisar E faz um apanhado De todas essas histórias Que a gente Recebe aqui no canal A gente vê o que? É mulher abrindo mão De filho É mulher abrindo mão Das economias É mulher Casando com mendigo Sim Quem lembra Da história Da mulher Que catou Todas as economias Que tinha Que não tinha Para trazer um cara Que estava na rua Lá do Marrocos Quem lembra? É mulher casando Com homens sem dente Quem lembra? Estou até devendo A segunda parte da história Que a mulher chegou lá Nem dente o cara tinha Lá no Egito Quem lembra? Hum? Então assim Mulheres Mulheres Que estão aqui Me assistindo Vamos tentar Eu sei que é difícil Não é difícil Quem está apaixonado Enxergar as coisas Com a razão Eu sei que é difícil Né? Só lembrando Que lá em 2007 2006 Eu conheci um egípcio Pela internet E em 2007 Lá estava a Nadir Esta aqui Que hoje está dizendo A vocês para agir Com a razão Eu Eu Euzinha aqui Eu estava Lá em 2007 Agindo com a emoção De malas prontas Indo para o Egito Casar com um cara Que eu só conhecia Aqui Eu não sabia Se ele fedia Ou cheirava Mas eu estava Indo casar com ele Né? Então Eu também fiz Umas merdas na vida Mas vamos tentar Agir com a razão Minha gente Por mais que a emoção Queira se sobressair Mas vamos botar a emoção Um pouquinho de lado Vamos atualizar As configurações Da razão E parar E pensar Que a vida Não é uma Uma pracinha A vida É um mar de rosas Não Tem os espinhos Também Tá? E os espinhos São maiores Do que as rosas Infelizmente Não estou sendo pessimista Não Estou sendo realista Certo? Então quando Vocês perceberem Que vocês estão entrando No campo amoroso Do negócio No campo emocional Pare Para e pensa assim Senhor Senhor Faz uma oração Aquelas bravas Assim Fervorosas Senhor Me ajuda A usar o meu livre-arbítrio De forma racional Senhor Senhor Se tu vires Se tu vires Que eu vou usar Meu livre-arbítrio De forma emocional Toma ele de mim Senhor Me ajuda Vamos apelar Para Cristo Para ver se a gente Escapa Porque Cada dia que passa Cada minuto que passa Tem uma mulher Se lascando na vida Certo? Então sejamos Inteligentes Vamos fazer Como o dia Sabe Quem lembra de dia A gente fez uma live Um dia desse aí E ele falou Mulheres Sejam inteligentes Né Sejam Usem isso aqui Por mais que isso aqui Queira falar Usem isso aqui Tá bom? Bom Maria Parabéns Porque apesar de tudo Tu conseguiu Fazer o certo Tá? Não te arrepende Não ficar triste Não Muito pelo contrário Te alegras Pelo livramento Que Deus te deu Porque com certeza Se tu tivesse ido Ao Egito Para conhecer Esse camarada Tu estarias Em uma fria Mas uma fria Daquela assim De lascar o couro Tá? Então parabéns Porque tu fizeste A escolha Certa Tá bom? Muito obrigada Pela confiança Por terem enviado Aqui tua história E vocês aí Meu povo bonito O que vocês acham? O que vocês têm a dizer Para essa marida aqui? Vamos embora lá Para os comentários Porque sim Quero saber qual a opinião De vocês Nos veremos lá Nos comentários E no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau